E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias do nosso Tricolor para você ficar bem informado de tudo o que rola no São Paulo. Galera, como todos já sabem, o nosso canal está com o desafio de chegar a 100 mil inscritos até o início da Copa do Mundo. E no final ainda galera, se conseguimos chegar a 100 mil inscritos, vamos estar sorteando duas camisas do São Paulo, uma feminina e outra masculina para todos que acompanham o canal e poder participar. Então se inscreva, participe e fique ainda mais informado com as notícias do nosso Tricolor. Baixe aí também o aplicativo 365 Scores, com ele você pode conferir todas as notícias do nosso Tricolor com escalação, estatísticas, gols e tempo real, mercado da bola. Às vezes você não pode acompanhar as notícias do nosso Tricolor por estar ocupado, não tem acesso às informações, mas no aplicativo 365 Scores você fica bem informado. Então baixe já o seu, você também pode configurar o aplicativo e acompanhar todas as ligas do Brasil e do mundo. O link está aí na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. E além de você ficar ainda mais informado com as notícias do nosso Tricolor, você vai estar ajudando o canal. E a primeira informação que eu trazei para vocês é que, segundo o blog do Janca, Palmeiras fará contato com o Santos e São Paulo para rediscutir o Paulista. E como todos já sabem, o Palmeiras segue enfurecido com a Federação Paulista de Futebol, com a qual ele está rompendo relações. Emprega e boicote no Paulista de 2019 e a rediscussão do formato do campeonato, torneio que seu presidente, no caso Maurício Galhotti, chama de Paulistinha. E segundo a informação do blog, um grupo de conselheiros que quer que o clube jogue com atletas e da base o campeonato do ano que vem. E a tendência é que seja a si mesmo. A direção do Palmeiras vai entrar em contato também com os dirigentes de Santos e São Paulo para rediscutir o papel dos grandes no torneio, que teria perdido o interesse para o torcedor há muito tempo. E o Palmeiras quer ainda protocolar com o Santos uma reclamação em contra a Globo, avaliando que comentarista de arbitragem tenha favorecido, em suas opiniões, o Corinthians, o que eles negam, é claro, né? E o Santos aí não quis se manifestar sobre o caso e dificilmente seguirá a direção do Palmeiras na luta em contra a Globo. Até porque a política do clube, nas mãos aí de José Carlos Pérez, é de se aproximar da emissora. O São Paulo também não quer se meter no embrólio atolado ainda, galera, que está aí por problemas internos. E em entrevista aí na noite dessa quarta-feira, Pinotti diz que não volta aí ao São Paulo e culpa aí Leco por demissão de Rogério Senne. O São Paulo ainda vive na galera reflexo aí da saída de Rogério Senne em julho aí do ano passado. Na época aí após o time perder para o Flamengo e entrar aí na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o ídolo aí foi demitido do Tricolor. E de acordo com esse diretor executivo de futebol do clube, Vinícius Pinotti, no caso, a decisão aí foi tomada pelo presidente Leco. E na entrevista ele ainda afirmou aí que daria mais um pouco de tempo para Rogério Senne trabalhar, já que tinha novos reforços aí para chegar na equipe aí do Tricolor. E na entrevista aí também ele afirmou que no momento ele não voltaria no São Paulo, só volta aí num projeto grande com grandes pessoas aí querendo mudar a equipe aí do São Paulo. Se tiver um projeto para o futuro com pessoas sérias que queiram mudar, eu realmente posso mudar. E na entrevista aí ele ainda afirmou, né galera, que ajudaria o clube até mesmo na contratação de um atleta e como ele fez com o Centurion em 2015. E nessa quinta-feira aí, né galera, às 18h, na Arena Condal, São Paulo encara a Chapecoense pela primeira partida das oitavas de final e da Copa do Brasil do Sub-20. As boas condições do gramado, o bom retrospecto e a maior quantidade de treinamentos desde a sua estreia. Deixa aí o técnico Orlando Ribeiro, confiante aí na galera, na classificação aí do Tricolor que terá o seu jogo de volta aí no Morumbi. Lembrando aí galera que os grandes destaques da equipe hoje aí é no caso Igor Gomes, Toró e Elinho que vem fazendo uma boa campanha com a equipe do Sub-20 do São Paulo. E outra informação que eu trazei para vocês é que o São Paulo é condenado a pagar 11 milhões a 7 por jogos aí no Morumbi. O São Paulo aí foi condenado pela justiça a ressarcir a companhia de engenharia de tráfego. No caso aí a 7 por operações de organização de trânsito aos redores aí do Morumbi em partidas entre 2006 a 2015. E segundo a informação, os valores aí desembolsados pelo Clube Paulista e pode chegar a 11 milhões de reais, valor da ação que cabe recurso. E outra informação que eu trazei para vocês é que há 14 anos o Rosário Central aí consagrou Rogério Sene e ajudou o São Paulo a iniciar a era de ouro. E como todos já sabem, o São Paulo faz a sua estreia na Copa Sul-Americana nessa quinta-feira às 9h30 da noite contra o Rosário Central na Argentina. O adversário aí traz boas recordações para a equipe do Tricolor que em 2004 os brasileiros eliminaram os argentinos nas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida classificada aí como épica pelos torcedores, né galera? E por quem estava aí dentro de campo, consagrou aí no caso Rogério Sene e é vista aí como uma espécie de pontapé inicial para a fase de ouro que culminou aí com as conquistas, né galera, da Libertadores e do Mundial em 2005. Então eu tomarei, né galera, que o São Paulo saia dessa má fase sem títulos e que mais uma vez o Rosário seja o pontapé inicial aí do São Paulo na conquista aí de grandes torneios aqui no Brasil e também internacional. E é o que tudo indica aí também, né galera, o São Paulo deve ir com o Sidão no gol Rodrigo Caio, Arboleda e Militão em como zagueiros e volante em mais à frente o Silei e Lisieiro em dois pontas aí no caso com o Regis e Reinaldo mais à frente o Tricolor deve ir com o Nenê, Trelles no ataque e com o Evo aí como outro jogador aí pelas beiradas do São Paulo Valdívia voltou de lesão, está aí 100% para atuar pelo Tricolor mas não deve ser titular aí da equipe do São Paulo. Então galera, essa formação aí é de acordo com os treinamentos aí do São Paulo nessa semana só falta aí agora a Gui fazer golfezinho contra o Atlético Paranaense treinar uma equipe, né galera, uma formação e atuar com outra mas provavelmente essa deve ser a escalação aí do São Paulo nessa quinta-feira então boa sorte para o Tricolor, tomara que ele vença essa partida, né galera ou pelo menos ele consiga um empate para decidir em casa e outra informação que eu trazei para vocês é que segundo o Jornal Inglês coloca aí na galera, Éder Militão e Namira do Manchester City um dos destaques aí do São Paulo desde o segundo semestre do Brasileirão do ano passado Éder Militão está na mira aí do poderoso Manchester City de Pepe Guardiola de acordo com o Jornal Inglês Dali May, né galera, o clube britânico aí fará uma investida aí no Garoto de Cotia na próxima janela de transferência o garoto aí de apenas 20 anos de idade tem vínculo com o São Paulo até dia 11 de janeiro de 2019 pela legislação, seis meses antes do término do contrato o defensor aí pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol mundial as negociações aí para a renovação de contrato do atleta, né galera estão aí com o seu empresário, no caso o seu pai onde o Tricolor tenta fechar a negociação de renovação de contrato com o jogador desde dezembro do ano passado onde vem encontrando em dificuldades onde aí também tentou a renovação de Cipriano que hoje tem um pré-contrato assinado com o Shakhtar e segundo as informações publicadas pelos britânicos, galera o City estaria disposto a desembolsar 20 milhões de libras algo em torno de 96 milhões de reais na cotação atual para tirar o jogador aí do futebol brasileiro e caso os virtuais campeões da Premier League realmente paguem essa quantia Éder Militão se tornaria a terceira maior venda da história e do São Paulo ficaria atrás apenas aí de Lucas que foi vendido ao Paris Saint-Germain, galera, por 40 milhões de euros e Denilson que se transferiu aí para o Real Betis por 31,5 milhões de euros em 98 Vale ressaltar também, galera, que no ano passado quando o Rogério Senna promoveu o jovem jogador da Cotia para o time titular do São Paulo ele afirmou aí que o jogador ficaria pouco tempo aí na equipe do Tricolor por poder atuar em diversas formações no caso ele pode jogar como zagueiro, volante e também lateral então é um jogador aí polivalente que pode atuar em diversas posições com isso aí na galera e principalmente Pepe Guardiola que gosta desse tipo de atleta o jogador aí pode sair o mais rápido possível da equipe do São Paulo já que também o Tricolor não consegue renovar o contrato com o atleta e vem conseguindo aí muita dificuldade e não consegue chegar a um acordo é um aboe para o Tricolor que vai ganhar um bom investimento e como todos já sabem, no final de cada mês vamos estar sorteando um brinde aqui no canal e para você participar é muito fácil basta você ser inscrito aqui no canal e sempre comentar os vídeos você também pode se inscrever nas nossas redes sociais no caso Instagram e também o Facebook então participe galera, se inscreva e sempre pode ganhar deu lag na fala aqui, desculpa sempre você pode estar ganhando brinde aqui no canal então participe, se inscreva e no final deste mês vamos estar sorteando a grande defesa de Rogério Senna na final aí na galera do Mundial de Clubes em 2005 já imaginou aí você ter um presentão desse na sua casa a grande defesa aí do nosso mito e uma lembrança aqui também do canal então participe, se inscreva aqui no canal que sempre temos notícia do nosso Tricolor forte abraço, fiquem com Deus até a próxima